Bora minha galera boa do canal, trazendo aqui mais um vídeo Os vaqueiros aí, que viajou do solo pernambucano do estado da Bahia e de Sergipe Já chegaram no Piauí, é isso aí minha galera boa Os vaqueiros aí, já chegaram em Elesbon Veloso no Piauí pra correr o boi pré Já vou deixar o vídeozinho aqui dos vaqueiros aí, na chegada É isso, acabemos de chegar Torre e Losbão Veloso, em Piauí o lugar Pra correr os boi famosos E vou dizer para o povo na terra do boi pré A vaqueira ama por carro Pra um final de semana Vaqueiro do Pernambuco Turma da terra baiana Veio um grupo organizado E os vaqueiros bem montados Do lado da terra, Sérgio Pão